Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E essa semana, a Riot deixou muitos jogadores preocupados com algum set de punições que eles pretendem colocar no League of Legends. Bom, parte das punições vão afetar jogadores que ficam afk nas partidas, e isso deixou os jogadores preocupados caso, por exemplo, você esteja jogando e a sua internet caia. Será que você vai receber punições maiores, como, por exemplo, ficar duas semanas sem poder jogar League of Legends? A Riot veio ao público falar sobre isso e dizer que isso é para punir os jogadores que ficam afk. Não necessariamente isso deve afetar os jogadores que caem nas partidas. Mas, como a Riot tem uns sistemas meio complicados para identificar os jogadores, eu fico um pouco preocupado de qualquer maneira. Então, eu não sei dizer para vocês se realmente isso não vai afetar os jogadores que estejam caindo com internet ruim. Talvez aqui no Brasil, a Riot coloque um limiar maior de quando você recebe essa punição. Porque aqui a gente tem muitos jogadores que acabam tendo problemas de conexão, né? E isso já acontece no Brasil com outros tipos de punição. Então, por causa de a Riot meio que nacionalizar as punições, dependendo da região, eu imagino que eles possam fazer aí um passado de pano para os jogadores que caem aqui no Brasil. Então, talvez isso não afete tanto. Até porque eles já vieram ao público falar que o objetivo não é punir esse tipo de jogador. Porém, outra coisa que deixou os jogadores preocupados é a relação do dodge, né? Que é quando você entra numa tela de seleção, você analisa a sua partida, as pessoas que estão com você na sua equipe. E aí você vê se esses jogadores estão em uma streak de derrota, se esses jogadores jogam bem, coisas do tipo. Se você sente que aquela partida não está indo bem para a sua equipe, você simplesmente quita, espera 30 minutos e volta e joga outra partida. Isso no low elo talvez não impacte tanto, mas no high elo isso impacta muito. Não só porque as filas se tornam muito mais longas, porque tem muitos jogadores fazendo isso, mas também porque tem jogadores que acabam inflando os pontos dele de maneira artificial. Então, o sistema do League of Legends já decide quem é que tem vantagem logo quando a partida começa. Se o jogador for muito esperto, ele consegue fazer uma leitura dessa partida baseada na equipe dele. Então, fazendo essa leitura e vendo que a sua equipe, por exemplo, está na desvantagem, por que você vai jogar essa partida? Não é mais fácil você simplesmente quitar da tela de seleção e perder 3 pontos de liga aí para a próxima partida? Bom, lembrando que quando você quita da tela de seleção, você não perde nada. Você perde o ponto de liga, mas esse ponto de liga não conta, porque é só um negócio visual que fica ali, eles removem, mas depois eles te devolvem, né? E, bom, a Riot deixou muita gente preocupada, porque eles pretendem limitar, de certa forma, os monocampeões no High Yellow. E se você não pode mais dar dodge, ou se você sofre restrições muito pesadas para dar dodge, como, por exemplo, 12 horas, né? Que se você quitar uma vez, você fica 5 minutos. Se você quitar duas vezes, você fica 30. Se você quitar três vezes, ou melhor, no terceiro tier de kit, você vai ficar 12 horas sem poder jogar League of Legends. Inclusive, né, no Aram, essa pena é dobrada, porque no Aram as pessoas ficam quitando para tentar escolher o melhor personagem possível. Eu nunca conheci uma pessoa que fosse tryhard do Aram, viu, clã? E até me deixa um pouco preocupado imaginar que algumas pessoas pensam dessa forma, ou elas criam conta e ficam quitando do Aram para pegar o personagem OP e jogar partidas com esse personagem OP. Mas, de qualquer maneira, a Riot, ela dobrou essa punição de tempo, né? Se você quitar, por exemplo, no Aram, você vai ficar 15 minutos no começo, justamente para fazer com que a pessoa não fique escolhendo o personagem por lá. Mas a questão aqui é o seguinte. Quando o cara é monocampeão, se banem o campeão dele, ele quita e vai para a próxima partida, ou tenta, espera 30 minutos para ver se ele consegue jogar com o personagem dele. A Riot, ela pensa em limitar isso de alguma forma. O que eu acho uma péssima ideia. Eu acho que os monocampeões não tem nada a ver com o competitivo. Eu acho que eles não têm que tomar nenhum tipo de punição. Se eles existem, é porque a Riot dá espaço no jogo para que isso aconteça. E eu acho que, tipo, os monocampeões, eles são importantes para a dinâmica do League of Legends. Eu vi um vídeo do Djoko falando sobre isso. Ele também concorda que os monocampeões, eles são importantes para a dinâmica do jogo. Não tem por que você fazer algum tipo de restrição. Mas, de qualquer maneira, como você imagina, o Reddit, ele sempre tem pessoas muito inteligentes lá discutindo e falando coisas importantes. E você acredita que lá no Reddit, o usuário HeyEatsSplash, um jogador desafiante da Europa, ele fez uma postagem falando como a Riot poderia resolver todos os problemas do sistema de dodge, sem, tipo, afetar a maior parte dos jogadores e sem também restringir os monocampeões. Eu achei inteligentíssima a ideia dele, que é o seguinte, quando você entra numa partida, o que faz com que os jogadores tenham informação para saber se eles quitam ou não da partida é saber o nick dos jogadores que estão ali. Então, por exemplo, você entra numa partida e aí, beleza, você está lá na tela de seleção, você viu todos os jogadores que estão com você, você copia todos esses nicks e você cola no op.gg para você saber quais são as estatísticas daqueles jogadores e saber se a sua equipe está com vantagem ou não. Então, o que você poderia fazer? Você poderia limitar esses nomes, porque, tipo, se você não colocar os nomes dos personagens na tela de seleção, os caras não vão ter como ler esses nomes e saber quem é que está jogando com eles, entendeu? Então, não teria como você saber, por exemplo, se a sua equipe tem vantagem ou desvantagem sobre a equipe adversária, o que resolveria a maior parte dos problemas, porque a maior parte dos jogadores, né, que utiliza-se de forma ilícita, por assim dizer, né, do sistema de dodge, é justamente esses jogadores que ficam vendo todas as estatísticas dos jogadores nesses sites. Os sites são importantes, eu não acho que a Riot deveria limitar os sites ou acabar com a vida deles, saca? Eu acho que os sites, eles trazem muitas informações legais. O certo seria você continuar tendo as informações do site, mas não ter essas informações, por exemplo, quando você está na tela de seleção, quando o jogador ainda tem a opção de sair ou não. Então, você poderia, por exemplo, entrar no Apple.GG e ver como que está a partida e saber qual equipe que tem vantagem, qual equipe que tem desvantagem, mas só poder ter acesso a isso após você estar na partida, entendeu? Então, você não teria como ver isso antes, que é o que os sites deles oferecem. A Riot não tem como banir isso e eu não acho certo que eles façam, até porque, se você for parar pra pensar, tipo, basta você analisar no próprio League of Legends as estatísticas, é só você pegar, entrar no site da Riot e colocar o nick de cada um dos jogadores, obviamente vai ser muito mais demorado e complicado, e eu imagino que isso diminua muito, mas só de pensar que não vai ter mais esses sites, ou que a Riot poderia limitar esses sites de alguma forma, é meio chato. Então, uma forma perfeita de resolver isso é você colocar o modo anônimo. A sugestão do Hates Splash é de que você pudesse escolher, por exemplo, se você quer ser visto ou não na partida. Então, você poderia colocar lá no modo anônimo, e aí ninguém vai ver a sua conta, ninguém vai ver as suas estatísticas, ninguém vai poder te julgar, que é justamente o que eles fazem. Eles julgam você, e se você é ruim, eles vão e quitar toda partida. Se você não é ruim, eles jogam com você, entendeu? Então, se você colocar no modo anônimo, eles não conseguem ver quem você é, eles não conseguem ver com quem você joga, eles não vão fazer um julgamento de você. Mas, bom, mesmo assim, né, jogadores, eu imagino que a maior parte não vai colocar o modo anônimo, ou pelo menos alguns podem não colocar o modo anônimo, assim dando espaço para os jogadores ainda descobrirem quem é quem, e principalmente saber se uma partida vai ter vantagem ou não. Então, o certo seria a Riot colocar, tipo, como você não consegue ver o nome da equipe do time adversário, não vê também o nome da sua equipe, pelo menos na tela de seleção. Isso resolveria boa parte dos problemas, na minha opinião. E, cara, é incrível pensar como um cara, tipo, desafiante do League of Legends e um jogador, né, que não trabalha na Riot, ele consegue vir com uma solução que pode resolver a maior parte dos problemas que a gente está tendo hoje em dia com a questão dos dodges, né, e ao mesmo tempo sem afetar ninguém. Porque, tipo, os dodges, eles são uma ferramenta para caso você esteja numa partida que tenha um monte de troll, que tenha alguém fazendo sequestro de partida, coisa do tipo. Então, você poderia continuar utilizando o dodge da mesma maneira e você não teria problema nenhum tipo, nenhuma restrição. Pior, como, por exemplo, pegar 12 horas, entendeu? Às vezes você caiu três vezes com um cara que está trolando e ele vai e enche o saco e você resolve dar dodge três vezes e aí você pega uma restrição de 12 horas por causa disso. Isso pode acontecer. Isso é bem comum de acontecer, na verdade, né? Mas a questão aqui seria você não ter acesso a esses nicks, você não saber, então, tipo, não ia importar. Então, os jogadores, eles não abusariam do sistema para pegar, né, e ter vantagem competitiva. E, no geral, você ainda poderia quitar caso um cara estivesse trolando ou coisa do tipo, não mudaria o sistema do jeito que ele é. Então, eu acho que isso também ajudaria na questão dos monocampeões, que, na minha opinião, os caras, tipo, eu não sei por que os monocampeões, eles são vistos como, tipo, o grande, sei lá, os grandes inimigos do competitivo. Todo mundo critica muito eles, mas, olha, os caras não ganham dinheiro para jogar, os caras amam o jogo, os caras engajam com os personagens, porque um monocampeão, geralmente, tem nick, às vezes, tem até tatuagem do personagem, é um cara que é muito apaixonado pelo jogo, é o fã mais assíduo do League of Legends. E aí, você pega esse cara e você acha que ele é o grande vilão por causa do competitivo estar indo mal. Tipo, por quê? E você quer punir esse tipo de jogador ainda perante caras que ganham, sei lá, 10, 20 mil reais por mês para jogar e não faz nem o mínimo. É complicado, né, clã? Então, eu acho que a Riot meio que vacilou muito com isso, eu realmente fiquei muito desapontado com essa ideia da Riot de fazer algum tipo de limitação aos monocampeões. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa ideia do Hate Splash poderia solucionar esse problema sem dar dor de cabeça para ninguém. Bom, eu não sei se a Riot vai levar isso em consideração, até porque eles já estão perto de implementar isso. Eu acho que vai ser desastroso isso. Se eu fosse a Riot, eu voltava atrás e colocava essa ideia de limitar os nicks, né, que facilitaria para todo mundo. Mas, no geral, eu temo que já está tarde demais, que já está feito o que tem que ser feito e que, bom, a gente vai ter essas limitações e isso vai piorar mais ainda o League of Legends. Nesse ano, que na minha opinião, está tipo... não tem porquê você jogar ranqueado desse ano. Esse ano está muito ruim o sistema, desbalanceado, cheio de dor de cabeça. E para que você vai se estressar, né? É melhor você ser simples, se você gosta de LoL, veja as historinhas, joga com os personagens, joga normal games, sei lá, qualquer coisa. Se diverte com um jogo que é divertido, está em uma das melhores fases, mas o sistema ranqueado realmente está deixando muito a desejar. Principalmente comparado a outros jogos da própria Riot, como Valorant ou até mesmo Wild Rift, né, que é o League of Legends de celular. Bom, então essa é a minha opinião em relação a isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.